Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo isso é tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, hoje eu vou colher um pouquinho de feijão andu e vou ver se eu acho umas mandioca também, vou tá gravando vídeo pra vocês. E espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Ah, e já vou aproveitar esse vídeo também, então você fica até o final do vídeo pra você ver, tá? Que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do tour, fazer um tour, né, na verdade, é do meu quintalzinho, meu pequeno quintal, pra vocês verem como que tá, as plantinhas, né, e tudo mais. Então é isso, gente, eu vou começar agora a colher o feijão andu e vou tá mostrando tudo pra vocês. Então bora lá comer. Gente, tem espécies também de mandioca aqui, ó, só que eu acho que não vai ter mandioca não. Ó, bonitinho. Aí eu vou, é, pegar andu, aqui tem, ó, tá vendo? Tem uns aqui, ali do outro lado tem uns que tá maiorzinho. Eu vou lá pra ver se eu consigo pegar, vamos lá. Aqui, gente, ó, nesse negócio aqui, ó, tava cheio de marimbondo esses dias. Acho que já foi embora, deixa eu ver. Já, já foi embora, gente, tinha uma caixona de marimbondo aqui, ó. Ainda bem que já foi embora, né, gente, se tivesse aqui em misericórdia, nem tava aqui, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês onde eu vou pegar o andu, aqui, ó, tem aqui também. Aqui, gente, ó, aí esses daqui, ó, esse tá maior. Aí tem mais andu, aí eu vou pegar, ó. Vou colocar tudo aqui, ó, vou colocando tudo aqui mesmo, gente. Nossa, gente, ia tão gostoso. Fazer uma farofinha, colocar um bacon, uma linguiça calabresa. Ai, que delícia, gente. Pra fazer uma farofinha. Deixa eu ver onde tá mais grandinho que esses aqui, ó. Olha, pra ver se não tem marimbondo, né, gente, também por aqui, ó. Mas tem, não. Já pensou eu puxar aqui o andu? Um, sai. E tiver um marimbondo. Vamos ver, cadê? Olha que caixinha bonita. Vou pegar esse daqui, esse que também tá bom. Gente, eu puxei esse daqui, ó. Aí, por enquanto, achei... Só essa daqui, ó. Só uma... Mandioca. Deixa eu tirar ela daqui, ó. Mas tá bom, gente, ó. Já dá pra botar numa carne, ó. Mandioca, né, pra cozinhar numa carne. Fica muito bom. Porque acho que tá novo, tá vendo? Nosso pezinho. Gente, por enquanto, eu achei só essas aqui, ó. E o sol tá quente agora. Aí, por enquanto, peguei só esse pouquinho também aqui, ó. De andu. E as mandioca. Achei essas aqui, ó. Aí, agora, eu vou... É... Desruirar ele, né? Daqui a pouquinho. O que que tem ali? Tem um bicho aqui, ó. Aqui é um pé de... Gente do céu. Que negócio que faz chá com o meu nome. Melissa? Não. Ai, Jesus. Favaquinha. Ai, gente, esqueci o nome. É, que negócio que faz chá, ó. O chá é uma delícia. Ó o tanto de algodão que tem aqui também, gente, ó. No pé de... Algodão, ó. Tem bastante. Depois eu vou... Até pegar um aqui, ó. Tem outro pé de mandioca aqui, ó. Ali deve achar mais. Eu não sei. Aqui também tem um. Cheio de algodão, ó. Pessoal, aproveitando já esse vídeo, é... Vou fazer um tour pelo quintal. Aqui pra vocês verem. Pra vocês verem como que tá. Aqui desse lado aqui, como eu te mostrei no outro vídeo pra vocês. Vocês já sabem, né? Aqui é a barbearia, né? Do meu esposo. Aí tem as coisas dele ali. Qual que é as coisas que eu colhi, ó. Tá aqui. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí aqui tem esse pedacinho aqui, ó. Que é de terra, né? Tem esse pedacinho aqui pra plantar. Aí eu começando aqui tem... Umas plantinhas. Olha que linda, gente. Essas aqui eu plantei. Elas estavam bem mais pequenininhas. Acho que eu até mostrei pra vocês em um vídeo. Acho que eu mostrei, gente. Tava bem pequenininha mesmo. Tava minúscula. Agora já tá crescendo até bem, ó. Tá tudo bonitinho. Aqui também tem. Aqui tem... Tô fazendo mudinha de orelha de shrek. Acho que deve ter umas três semanas. Deixa eu já até mostrar pra vocês. Aí eu acho que já tem enraizou. Eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês, ó. Pra gente ver se já enraizou. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui tá quase, gente. Ó. Não sei se dá pra ver. Mas já tem uma pontinha ali. Essa daqui já, gente, ó. Dá pra ver a raizinha dela aqui, tá vendo? Deve ter umas três semanas, mais ou menos. Que eu comecei a fazer as mudinhas. Essa aqui eu acho que é mais novinha. Enfim, gente. Vamos continuar aqui, ó. Aqui tem essa plantinha aqui que eu esqueci o nome dela. Tô fazendo a mudinha. Ainda tá meio feinha. Ali tem orelha de elefante. Tem babosa. Tem essa arvorezinha linda aqui, ó. Que eu plantei só um pedacinho do galho, né. Plantei por estaquia. Aí ela pegou também que ela já tá... Era só uma barzinha. Já pedi um tronquinho só que eu plantei. Aí já tá bem bonitinha. Aí aqui, ó. Essas aqui eu plantei hoje. Tá vendo que já tá até murchinha? Essa aqui eu tirei ela do outro lugar ali. Ela tava mais pra cá, gente. Aí eu peguei, tirei e coloquei aqui, ó. Essa daqui eu tirei de um potinho que ela tava. E coloquei aqui. Aqui é um pezinho de romã, né. Não sei se vai dar certo aqui. Mas é porque ele tava no mesmo potinho dessa daqui, ó. Aí como eu tirei essa daqui... Aí eu pensei, ah, pô, não tá aqui. Vai que dá certo, né. Aí aqui tem essa daqui que tá linda, gente. Ela tá alastrando bastante. Eu acho que elas devem ser a mesma... Da mesma família, né, gente. Essa daqui com essa roxinha aqui, ó. Aí ele tem uns cacto que eu ganhei e plantei ali. Aqui é cróton. Aqui também é cróton. Tem essas plantinhas aqui. Essa arvorinha aqui é da mesma dessa que eu falei pra vocês que eu fiz só por estar aqui, né. E essa daqui, ó. Essa daqui ela tava maior e ela quebrou. Aí aqui tem essas aqui que eu ganhei. Olha que gracinha, gente. Essa daqui eu ganhei depois de uns dois dias, eu acho. Aí eu peguei as mudinhas, né, e fui plantando aqui, ó. Ganhei essas outras aqui também. Que é toda espécie de suculenta, né. Gente, eu achei muito bonitinha. E aí, gente, essas aqui, ó. Tá vendo que gracinha? Essa daqui também é bem fofinha. Essa daqui também. É a mesma dessa daqui, ó. E essa também, achei muito bonitinha, gente. Olha o tom dela. Ela, as bordinhas, é, rosadinha. Ela é bem bonitinha. Essa daqui também eu amei, gente. Que fofura, meu Deus. Essa daqui é mais maiorzinha. Tem essa outra daqui também. Que é a mesma dessa daqui. Essa daqui, eu ganhei ela também, junto com essas outras aqui. Só que agora eu esqueci o nome dela, gente. Eu tô até com dó de ter plantado ela aqui. Acho que depois eu vou tirar ela e colocar no vasinho. Acho que vai ficar até mais bonitinha. Agora aqui, ó. Nessa parte aqui tem os vasinhos de cimento que eu fiz. Aí tem as plantinhas que eu fui colocando também, ó. Aqui tem uma roseira. Ali também tem. Aqui eu faço também de cimento que eu fiz. Aí. Ah, gente. Olha essa bolinha. Que eu gravei vídeo pra vocês esses dias. Plantando bem pequenininho. Olha o tamanho que já tá. Daqui uns dias já dá pra colher. Já tá bem grande. Aqui também tem as plantinhas. Ali também tem. E, enfim. Ele também tem uma árvore bonitinha. Aí que nesse corredor aqui, ó. Aqui onde eu lavo roupa, né. Tem tanquinho ali. Tem varal. Tem mais plantinhas que eu sou. Ah, sim, gente. Eu começo a fazer mudinho. Não quero parar mais. Olha o tanto que tem aqui já de mudinho. Aqui é mudinha. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Aqui tem tanquinho. Ali na frente tem mais tem mudas de abacate, manga, essas coisas, né. E aqui o tanque, né. Onde eu lavo roupa. Tem umas baguncinhas ali, mas é isso, gente. Então é isso, gente. O quintalzinho é esse. E mostro pra vocês, né. Colhi um pouquinho de feijão andu e mandioca. Aí agora eu vou desbuiar o feijão andu. Ah, ganhei essa daqui também, gente. Ó, essa daqui tem até que plantar ela. Eu tava esquecendo, ó. Tem que plantar ela. Olha que linda. Ela vai crescendo e vai formando uma arvorezinha. Ela é bem bonitinha também. Tem que ter que plantar. Eu já coloquei aqui, ó. E acabei esquecendo de plantar. Mas depois eu vou plantar ela. Então é isso, gente. Eu já vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações. E compartilha o vídeo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada aí pelo carinho de todos. Quintas com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.